Segundo dia de Intersolar, pessoal, não poderia faltar um encontro aqui na SMA, uma marca incrível aqui com o meu amigo Henrique. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Tudo jóia. Henrique, fala pra gente dos lançamentos aqui da SMA 2022. Nós estamos trazendo aqui uma nova linha, é isso? Exatamente. Esse daqui é o nosso lançamento desse ano, na feira, né? A gente tá renovando nossa linha trifásica, nas potências de 12, 15, 20 e 25 kW, tá? É um inversor que tá acrescentando novas funcionalidades, tanto na parte de performance, né? Porque agora a nossa linha que tinha antes dois MPPTs, agora tem três MPPTs, tá? E a gente acrescentou também a funcionalidade de segurança, que é o nosso ArcFix. É a tecnologia da SMA pra detecção de arcos voltaicos e proteção contra incêndios nas strings de corrente contínua. Essa proteção já tinha e é um upgrade ou não? É uma novidade? É uma novidade e que tá entrando em toda a nossa linha. Esse é o primeiro produto que entrou com ela, tá? E além disso, esse inversor, ele tem não só um monitoramento integrado, mas ele tem uma gestão de energia integrada, tá? Legal, bacana. Você pode ter um sistema comercial com cinco inversores desse e um deles vai ser o cérebro que vai comandar todos os inversores. E com isso é possível ter aplicações diferenciadas como o Zero Export, né? Pra você não exportar energia pra rede. Muito legal, que bacana. Quer dizer, tudo que vai de encontro com o mercado que já está em alta na Europa, que é você controlar se vai ou não injetar energia na rede. Exatamente. A gente também vai passar por isso aqui no Brasil. Exatamente, porque também isso facilita também a gestão da energia em sistemas híbridos, né? Ele também pode compor um sistema com baterias pra aplicações de controle de demanda. E tudo isso sem um equipamento adicional. Todo software já tá integrado dentro do inversor. Eu sou fã da tecnologia SMA, tecnologia refinada e que realmente faz a diferença aí na produção de energia. Pra gente saber que o mais importante é a produção de energia, né? Exatamente. Parabéns. Muito obrigado, Ricardo. A gente se fala. Valeu, pessoal.